Olá, muito bom dia para você de casa. Estamos começando o programa Segredos do Chefe desta terça-feira. Atenção você de casa. Neste momento nós temos um comunicado importante. Não combino para ser jornalista não, né? Não sei fazer essa voz assim toda cheia de seriedade não. Não, o que eu quero dizer é que se você é formiguinha de plantão, se você está pendurado aí pela diabetes, se prepara, você pode comer essa receita não. Agora, se você está liberado, meu amigo, bata a palma, corre e faça a festa, porque hoje a receita é uma verdadeira perdição. Sabe o que a gente vai fazer, Gabi? Um sorvetão gelado de biscoito com baunilha. É biscoito recheado com doce de leite. Tem cobertura de ganache de chocolate. Gente, não, não, meus amores, isso aqui é tão gostoso que é de você ficar em casa, ó, horas, esperando que todo mundo saia para tacar a geladeira. Muito gostoso e já aproveite para incluir essa sobremesa na sua ceia de Natal, hein? Por favor, né? Hoje nós vamos ensinar você uma sobremesa muito, 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 muito gostosa e você tem que colocar na ceia de Natal ou de Réveillon, até porque é super simples de fazer, tá? Quando passar os ingredientes, já vou tirar esse creme de leite, porque eu quero esse creme de leite bem geladinho daqui a pouco, tá bom? Ó, faz assim, pega logo, separa o caderno junto com a caneta, que daqui a pouquinho a gente vai anotar esses ingredientes. São tão simples, gente. Agora, na gastronomia, na culinária, o que mais vale é, ó, a criatividade. Você acredita que com ingredientes simples como a gente tem aqui, nós vamos fazer um sorvetão de Natal, tão gostoso, que você vai simplesmente se apaixonar, tá bom? Agora, antes de mais nada para você, meu amigo, minha amiga, nesta terça-feira, boas energias. Eu quero lhe desejar paz, saúde, harmonia e muita felicidade. A você e toda a sua família, na Mio Horinga. Aqui, ó, muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora sim, Adriano, ó, o ingrediente... Minha gente, Adriano tá deixando um bigodinho daquele rodapé. Olha, agora foi que eu tô vendo isso aí. Adriano, rapaz, agora o bigode é daquele outro que faz assim como o Juninho tinha. Que parecia, emendava com a barba de... A barbicha de quê? De bode? Ó, ele tá dizendo, a barbicha de bode dele fazia outro bigode. Não pode ser esse bigodinho não, Adriano. Vem dos ingredientes da receita, vai. Olha, gente, você vai precisar de duas caixas de creme de leite, bem geladas, tá? Uma lata de leite condensado, também gelado. Aí nós vamos usar dois pacotes de pó para sorvete. Lá no supermercado, próximo ali de onde tem as gelatinas, tem pó para sorvete. Aí você vai usar pó para sorvete de creme. Também um envelope de gelatina incolor, sem sabor, dissolvido em meia xícara de água quente. Fora isso, nós vamos usar três pacotinhos, na verdade, né? De biscoitos de chocolate recheado. Ainda uma lata de doce de leite, uma embalagem de creme de ricota. Anota também 300 gramas de chocolate meio amargo. E ainda uma outra caixinha de creme de leite, tá? Eu vou começar tirando meus balangar... Tirando minhas pulseiras todas, né? Eu fico todo bonito só até começar. Depois já tiro tudo, tá, gente? Para a gente poder partir para a primeira etapa, que é o que a gente vai ter que deixar pronto e separado aqui do lado. Ó, olha isso aqui. Olha o que a gente vai fazer. Os biscoitos recheados. Não precisa ser partida de uma faca. Vai assim, quebrando na mão, porque você até vai esmigalhando mais rápido. E de dois em dois, tá? Eu acho que de dois em dois vai ficando mais rápido para a gente fazer. Por quê? Porque eu quero esses pedaços crocantes do biscoito dentro desse sorvete, tá, gente? E se você não faz assim, se você quiser fazer no multiprocessador, por exemplo, vai virar uma pasta, né? Não vai ficar assim, ó, pedaçudo. E por que o biscoito recheado de chocolate? Porque ele, além de ser um biscoito amanteigado super gostoso, esse recheio de chocolate é tudo de bom, viu, gente? Tudo de bom. Olha isso aqui. Vai colocando tudo, hein? Ah, enquanto isso, Adri, dá para mostrar ali, Adriano. Eu queria que ele mostrasse aqui a forma para vocês. Puxar aqui mais para pertinho. A forma, gente, ela está bem untada com manteiga. Só não está no fundo. Está vendo que o fundo não está? Vamos voltar lá para a cozinha para a minha assistente poder fazer direitinho. Vou explicar por que para você. Se não estiver bem untado, quando você mergulhar essa forma na água quente para a manteiga derreter e você soltar o sorvete, aí o fundo vai ficar grudado. Entendeu? A manteiga é para isso, tá, gente? Para dar um rápido mergulho na água quente e a gente poder soltar esse sorvetão e desenformar. Ah, por quê? Porque, claro, a gente está usando a gelatina para a gente ter condições de ter esse sorvetão delicioso na geladeira e não no congelador o tempo todo. Estou acabando aqui os três pacotes de biscoito recheado sabor chocolate, que aí você vai ver o que é que a gente vai fazer com esse biscoito aqui. Pronto. O último. Aí agora nós vamos colocar o creme de ricota e o doce de leite aqui nessa embalagem, tá? Nesses biscoitos. Vamos lá. Doce de leite. Olha isso. Ainda sobrou um pouco. Prontinho. E o creme de ricota. Agora a gente vai misturar. Vai com calma, né? Porque você viu que começa deslizando aqui no vidro do bol. Mas a gente precisa misturar tudo muito bem para fazer essa base dos biscoitos, tá? Olha isso, ó. Você viu que bacana que fica? Mistura bem. Depois que está tudo nessa mistura, agora a gente vai manter na geladeira, tá? Para ficar refrigerado. Enquanto isso... Ah, deixa eu tirar logo isso aqui. Ele tá na nossa vida. Aí, enquanto isso, nós vamos pegar o creme de leite bem gelado. Vamos colocar aqui na batedeira. Ó. Adiciona o leite condensado. E também o pó para sorvete sabor creme, tá? Por que a gente está usando o pó para sorvete sabor creme? Porque o recheio é de chocolate. Então, nós temos uma combinação muito melhor do que se fosse, por exemplo, biscoito de morango. Ah, mas aí podia ser sorvete de morango? Podia, gente. Mas aí, você teria que ter leite condensado de colher para não ter que misturar o doce de leite. Porque, na minha opinião, doce de leite com morango não combina. Mas, leite condensado de colher combina para caramba para servir de recheio junto com os biscoitos recheados de chocolate. Gostei da ideia. Eu acho que eu vou fazer depois um outro sorvetão usando essas modificações, tá? Gente, aqui nós vamos na velocidade mais lenta para misturar um pouco. Depois. Quanto tempo vai ficar batendo aí, chefe? Aproximadamente uns seis minutos, tá? Antes de seis minutos, não adianta, porque você não vai ter a consistência que a gente quer desse creme para fazer o sorvete, né? Dessa base de sorvete de creme. Mas, nós temos aqui a gelatina incolor, que nós vamos misturar na água. E eu vou deixar hidratando. Porque essa gelatina, gente, nós vamos colocar no micro-ondas por 40 segundinhos, só para aquecer essa água e a gente poder dissolver ela bem. Adriano, deixa eu puxar essa bateria aqui para ver se dá para mostrar essa transformação do creme. Consegue? Tá legal, né? Tá bonito, né? Então, gente, nós vamos fazer assim. Ó, eu vou no intervalo, a gente vai terminar de untar essa parte aqui do fundo da forma, botar um pouquinho mais para soltar com mais facilidade. Vamos ficar com a batedeira ligada por seis minutos, ou seja, daqui a mais uns quatro minutos, a gente vai desligar. A gelatina está re-hidratando e a gente volta daqui a pouquinho para continuar a montagem desse sorvetão especial. Não sai daí!